Olha, eu estava aqui ouvindo os representantes, saudáveis representantes das categorias que participaram desse bloco, da Polícia Rodoviária Federal, Polícia e Serviços. Temos muitos amigos em todas as instituições, temos dialogado bastante e eu fico impressionado, às vezes, com a falta de memória institucional. Olha, eu me lembro como é que era a carreira da Polícia Rodoviária Federal antes da Constituição de 88 e me lembro como eram os salários dessas categorias antes do governo do presidente Dilma, do presidente Lula e da presidente Dilma. Você lembra, deputado Tadeu Alencar? Você lembra, deputado Sibutainete Gonzaga? Como que era a valorização da carreira do Polícia Rodoviária Federal? Como que eram os salários dessas categorias? Qual era a valorização que o governo federal dava a essas categorias? Mudou muito, mudou nos nossos governos. E eu fico impressionado com todos os ataques que as categorias estão sofrendo, que ainda tem quem diga que vai manter o apoio político ao Bolsonaro. Eu não consigo entender, a cada ataque que vem ao servidor público, como é que algumas lideranças, alguns parlamentares, e alguns representantes se mobilizam apenas para tirar a sua categoria. Não, vamos tirar os policiais civis? Vamos tirar os policiais militares estaduais? Vamos tirar os policiais... Não, não pode ser assim, gente. Foi muito bem colocado aqui pelos representantes da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária o desastre que é acabar a estabilidade de áreas investigativas, de áreas cruciais para o Estado brasileiro, como também é prejudicial acabar a estabilidade das carreiras, da saúde, das universidades. Eu sou servidor da Universidade Federal da Bahia, eu sei o quanto melhorou as universidades brasileiras no governo de Lula, no governo de Dilma, e o quanto estão penando hoje. Então, a terceirização foi muito bem colocada aí, serve apenas aos donos do capital que querem transformar, criar mais uma fonte de lucro. Vão reduzir os salários dos novos servidores para ter a margem do lucro das empresas que irão contratá-los. E quem é? A pergunta que foi feita, eu reitero, quem é que tem interesse em acabar a estabilidade dos policiais, dos fiscais ambientais, são aqueles do colunio do crime organizado. O presidente Bolsonaro tem interesse, sim, em acabar a estabilidade dos policiais, afinal, ele quer que a Polícia Federal deixe de investigar as rachadinhas dos filhos, deixe de investigar os queiroz e os outros milicianos. Ele tem interesse em acabar a estabilidade dos fiscais ambientais para poder voltar a fazer pesca proibida, como ele já fez e foi multado, para continuar a destruição das florestas na região amazônica, como foi dito pelo ministro da Destruição do Meio Ambiente naquela reunião de 22 de abril do Sindicato do Crime, que chamaram de reunião ministerial, aproveitar a pandemia para passar a boiada. E eu peço, encerro, presidente, pedindo aos nossos colegas, não deixem passar a boiada na CCJ, não deixem, deputado Pompeu de Matos, passar a boiada em cima do serviço público, não deixe, deputado Gervásio, passar a boiada em cima dos servidores que defendem as políticas públicas mais importantes. Não podemos acabar a estabilidade no serviço público, não podemos acabar a exigência de concurso público, não podemos desvalorizar essas carreiras tão importantes para a vida da população brasileira. já basta o congelamento salarial desde o golpe de Estado que tinha uma pretenda Dilma, já basta as tentativas de manipular com a Polícia Federal e com outros jogos que são importantes. Conclua, deputado, por favor. Então, fora Bolsonaro, impeachment já. Obrigado.